Prazer, Pedro, estar aqui também com você. Então, assim, acho que olhando para trás, esses 10 anos, a gente, honestamente, não sabia onde é que a gente estava pisando. Então, assim, quando a gente entrou, a gente tinha balanços com todas as ressalvas que você pudesse imaginar. Fizemos uma auditoria com uma empresa super renomada, a Ernest Young, no início, e a dívida apontava para algo entre 700 e 800 milhões, e a gente tinha um faturamento de aproximadamente 182, 185 milhões. Então, demoraríamos com algum nível, mantendo esse patamar de receita, fora o que deixava dentro do clube era negativo. Então, assim, a gente aumentava ano a ano a dívida. Essa dívida não era, com aquela estrutura, não era possível de se pagar. Então, a gente tinha muito mais despesas do que receitas e tinha um passivo enorme, uma dívida enorme que vinha se acumulando. Então, o que o clube fez nessa reestruturação foi, sim, se preparar, fez o que, basicamente, o Flamengo, eu costumo dizer para todo mundo, se não fosse uma associação, naquele momento, eventualmente já tinha pedido falência, porque não tinha capacidade de pagamento. Então, a gente renegociou as dívidas, fez um trabalho longo de aumento de receita também para chegar onde a gente está chegando aqui. Então, hoje, a situação é inversa, para você ter uma ideia. Então, a gente tem uma dívida de aproximadamente 200 a 250 milhões e um faturamento acima de um bilhão de reais e gera caixa, gera resultado operacional que já seria suficiente para quitar a dívida em 100%. Então, a gente espera, esse ano, ter o resultado algo aproximadamente entre 300 e 350 milhões, que, com uma dívida de 250 milhões, eu poderia quitar ela. E por que a gente não faz, como você perguntou? A gente não faz, porque não faz sentido a gente ter uma dívida absolutamente sob controle, com taxas muito bem renegociadas, porque a gente tem taxas boas, porque a gente tem capacidade de pagamento. Então, hoje, quando eu cheguei no clube há 10 anos atrás, a gente não tinha ninguém que queria emprestar dinheiro para o Flamengo. Hoje, a gente tem todo mundo querendo emprestar para o Flamengo. Hoje, o Flamengo tem um banco. O Flamengo é sócio de um banco, que é o Banco da Nação, junto com o BRB. Então, assim, hoje, o que a gente prefere? A gente prefere ter uma dívida? Uai, seu app de vídeos curtos.